As ações da Bolsa representam a parcela de uma empresa que alguém detém. A empresa PUF é propriedade do Pedro, do Paulo e da Maria. O Pedro tem 4.050 ações, o Paulo tem 2.510 ações e a Maria tem 4.200 ações. Imagina que este ano a empresa tinha um lucro de 1.500.000 euros. Se cada acionista receber a parte desse lucro proporcional às ações que detém, quanto receberá a Maria? Arredonda aos cêntimos. Primeiro, vamos começar por ver que fração ou que percentagem ou que proporção do lucro total deverá a Maria receber. A Maria tem 4.200 ações. Então, 4.200. E quantas ações da empresa existem ao todo? Bem, o total, os únicos sócios da empresa são o Pedro, o Paulo e a Maria, por isso, o total de ações é a soma das ações do Pedro, do Paulo e da Maria. Bem, sabemos que o Pedro tem 4.050 ações. 4.050. Sabemos que o Paulo tem 2.510. 2.510. E, claro, sabemos que a Maria tem 4.200. 4.200. Esta é a fração. É a fração do lucro que a Maria deverá receber. Vamos ver quanto é, usando a calculadora. Então, isto será igual a 4.200 a dividir por 4.050 mais 2.510 mais 4.200. Então, a Maria deverá receber 0,39 do lucro. Se estivermos a falar em termos de percentagem, é 39% do lucro. Então, isto aqui é 0,39. Melhor, vou deixar assim. Isto é aproximadamente igual a 0,39. E, se quisermos calcular o lucro da Maria, será igual a isto vezes o lucro total. Portanto, a Maria recebe 0,39. E esta é a quantidade exata. 0,39 é a aproximação. Portanto, aproximadamente 0,39. Uso este sinal, que parece um sinal de igual, mas com umas ondinhas, para dizer aproximadamente. Vai receber 0,39 vezes o lucro total, que é 1.500.000. 1.500.000 euros. Vamos voltar à calculadora. Bom, isto é, dissemos que vai receber aproximadamente 0,39. Este é o valor exato. Posso recuperar este valor, pelo menos nesta calculadora, digitando 2ª resposta. Isto significa, literalmente, a resposta anterior. Isto significa, precisamente, este número. 0,39, 0,334 e por aí fora. É este valor exato. 0,394 vezes 1.500.000 euros. 1, 2, 3, aí está. 1.500.000 euros. Tive de confirmar que tinha o número certo de zeros. E isso dá 585.501 euros. E temos de arredondar aos cêntimos. E 86 cêntimos. Deixem-me escrever isso num sítio onde consiga ver. Deixem-me. Então, isto vai ser igual a... Isto é igual a... 585.501 euros. E se arredondarmos, 86 cêntimos. Não foi um ano nada mau para a Maria. Poderá viver bastante bem só... Só dos dividendos da PUF.